O alagoano, nascido em Arapiraca no ano de 1983, não poderia imaginar que o sonho alimentado quando era criança poderia se realizar. No interior de Alagoas, quando muitas vezes as vozes do rádio eram as únicas companhias, o menino Wellington de Andrade, França, imaginava que um dia seria a sua voz a ouvida através do rádio. O rádio é uma companhia e um sonho que o trouxe até a Câmara Municipal de Osasco para receber uma moção de aplauso. Olha, eu fiquei muito, estou emocionado ainda, nunca recebi uma moção numa Câmara de Vereadores, primeira vez. Para mim é um dia que vai ficar marcado para sempre. Estou muito feliz, agradeço demais a Lúcia da Saúde, é um momento que marcou a minha vida. Eu nunca entrei num plenário, primeira vez, primeira vez que eu entrei, então só tenho a agradecer o Olímpio, a Lúcia da Saúde, aqui, a cidade de Osasco, por ter me recebido, eu que vim de Nordeste para cá, morei nas ruas e lutei, batalhei para realizar meu sonho de me tornar um radialista e hoje ser reconhecido na Câmara para mim foi algo magnífico. Em 2000, Wellington de Andrade chegou em São Paulo. Durante um período, antes de reencontrar seu caminho, viveu em situação de rua. Nunca perdeu a fé, pediu uma oportunidade, conseguiu e não parou mais. Em 2015, começou a fazer parte do quadro da Rádio Nova Difusora de Osasco e empresta sua voz para levar informação através do rádio, um veículo de comunicação que, para ele, será sempre muito importante. O rádio, ele nunca morre, o rádio sempre está vivo. O rádio, desde as pessoas que começaram a ouvir lá na roça, quando eu comecei a sonhar em trabalhar como radialista, na dificuldade lá no Nordeste, aqui em São Paulo, hoje, vivendo essa realidade, eu vejo que o rádio está mais forte, está cada dia mais forte o rádio. Então, por isso que hoje, recebendo essa moção, é que eu fiquei mais empolgado ainda. As sessões da Câmara de Osasco acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 10 horas da manhã, e você pode acompanhar ao vivo pela TV Câmara Osasco.